E agora que me dei por total, apostei nesse amor, nome de consequências Você vem me dizer que o amor acabou, paciência Como consolação você disse pra mim, não vai passar Essa dor vai passar E agora que me dei por total, apostei nesse amor, nome de consequências Você vem me dizer que o amor acabou, paciência Como consolação você disse pra mim, vai passar Essa dor vai passar Doeu Algo pra mim, porque o meu coração tá querendo falar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar de te amar De te amar